A CIDADE NO BRASIL Vi nascer o vazio a cada poema calado Fiquei sem respirar desamparado no chão A contar estrelas refletidas numa estrada de alcatrão Sinto olhares da janela a se marcar que isto for E esta soma negativa inspira gente lutadora Foco pouco e ainda vejo o que a visto não me agrada Vi crianças serem homens de uma rua que se degrada O mundo não mudou, ainda condena quem tenta Vejo ganância em trezes benzintes com água penta Vi o mundo a metade, tiro o chapéu e vejo o resto Nem visto metade do meu mundo e anuncias que eu não presto E quando pisas uma flor há uma nova que germina Se não sabes por onde vais esta rua não termina Ainda tenho o mesmo sonho deste pequeno que me conforta E de voar incolorido até ser uma pessoa morta E de voar incolorido até ser uma pessoa morta E de voar incolorido até ser uma pessoa morta Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Um dia, quando o sol bater sobre a tua janela, sorri. Se ele bater todas as manhãs, sorri na mesma, porque assim saberei que sorrirás todos os dias. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém.